Muito importante, primeiro, primeiro quesito primordial para essa situação, câmera, monitoramento de câmera. Nós vamos ter o monitoramento de câmera que vai estar afixado no caminhão. Essa câmera vai avaliar tudo o que acontece desde a hora que sai até a hora que chega na área operacional de atividade. Vai ter uma câmera que vai ficar voltada para o motorista enquanto ele está também em circulação. É uma câmera móvel que vai ficar virada, direcionada ao motorista e outra que vai ficar direcionada à pista. Ou seja, a gente vai ter esse monitoramento de forma que nós vamos ter que avaliar muito as questões de risco. A gente vai ter que realmente adaptar as mudanças de circulação de acordo com a legalidade voltada aos preceitos. Ou seja, a gente vai ter que obedecer de forma muito coerente e muito consistente a questão do trânsito. Faixa contínua, ultrapassagem irregular e tantas outras coisas que não cabe a mim falar sobre isso aqui porque quem sou eu para falar pelo motorista? Quem sou eu? E se ele é motorista, eu quero dizer que ele é capacitado àquela função. Então eu não vou falar sobre isso não porque é algo que eu vou estar entrando na intimidade de cada um e cada um sabe aí quando tirou a sua habilitação e sabe o que ele pode e o que ele não pode. Inclusive eu, eu sou motorista de caminhão também, em carteira inclusive. Então assim, esse ponto é um ponto primordial para esse novo procedimento, para esse novo processo que vai acontecer. Outra coisa, o que vai acontecer no monitoramento dessas câmeras? A partir do momento, primeiro ponto crucial para essas câmeras. Qual é a primeira filmagem? Vai ser a análise criminal de risco. Na hora que chegou no campo de atividade, a primeira filmagem, ela vai ser cortina, tá? Da hora que chega até a hora que termina a atividade. Sem nenhuma interrupção. Isso segundo o que está escrito, eu estou falando o que está escrito. Aí a gente vai ter essas atividades, a gente vai ter a análise criminal de risco filmada. É primordial ter essa análise criminal de risco. É claro que vai ver vocês fazendo a análise criminal de risco, não vai sair a voz de vocês. Eu não ouvi nada nessa documentação para a sua gravação de voz. Mas vai estar lá vocês fazendo a análise criminal de risco. Precisa filmar isso. Precisa filmar também a inspeção de cortes. Isso vai estar lá na filmagem. Ela chegou lá no campo, eu estou imaginando a gente colocar ela no teto do caminhão, que é melhor do que ela ficar móvel, com tripé. Ele tem um risco maior de... Não é, Chico? Pense aí. Lá onde eu visitei é no caminhão, no teto do caminhão. O cara trabalha focado na atividade. Lá onde nós fomos visitar. A orientação fosse no teto do caminhão, claro. Mas aí a gente define aqui com o supervisor qual o melhor jeito que a gente vai trabalhar isso. Porque eu penso assim, quanto mais leque... Eu não estou conversando algumas coisas com o Chico aí, sobre essas questões. Mas lá, porque lá, Chico, há muito tempo eles trabalham no teto do caminhão. Aí a gente vai conversar, né? De forma mais particular. A execução do astro. Tem que ter a filmagem da execução do astro. O astro aconteceu, tem que ter a filmagem de todo o processo da execução desse astro. Isso tem que acontecer nos pontos de responsabilidade da equipe executora. No mínimo, o ponto de teste, de ausência, de tensão e instalação do aterramento também está envolvido nesse processo. Na hora que você está fazendo o teste, na hora que você está fazendo o aterramento, tem que ser filmado. Então, assim, tracionamento, encabeçamento e tecido de computadores tem que ser filmado. Isso aqui, o que está no documento é obrigatório. Então, tem que ser filmado. O que acontece? Quando acontece isso? Eu só quero deixar claro uma situação aqui. No momento que a empresa Eletropar aceitou isso, no momento que a empresa aceitou essa condicionante, nós temos que obedecer essas condicionantes. Porque se está no procedimento, se nós precisamos fazer, nós precisamos obedecer o que está aqui. Lembrando que, se nós sairmos desses procedimentos, será acarretado para cada um de nós e não confrontados. Principalmente, a partir do momento que o técnico tem segurança de trabalho, até a Eletropar chegar lá e deparar com essas condicionantes, eu vou anotar. Porque eu tenho que entender que, independentemente do Leomar, filmagem vai estar lá como uma notícia daquilo que vai estar acontecendo. E nós temos que se querer ao procedimento via monitoramento. Nós vamos ter, com certeza, com maior frequência, a visita da concessionária do Estado de Minas Gerais. Nós vamos ter essa visita constantemente. Agora, no USA, não vem. Agora, com essa modalidade de contrato, com certeza, a fiscalização será mais afim voltada a esses procedimentos. Então, assim, são coisas que vão mudar a nossa cultura, a nossa rotina, e que nós precisamos ter consciência disso. É claro, gente, que eu quero deixar claro que eu não estou falando que vocês são irregulares, jamais. Não estou falando que vocês fazem coisas erradas, jamais. Eu só estou falando, nós precisamos entrar nesse procedimento, porque não tem como correr dele. Ele é um desafio da Eletrobar, ela aceitou isso, para mim também vai ser novidade. Algumas coisas vão mudar para nós, em todos os sentidos, e nós precisamos ter essa consciência, de que nós vamos ser monitorados. E que nós vamos ter que cumprir todos os procedimentos de forma contínua. E quem quiser fazer parte desse time, desse procedimento, vai ter que mesmo vestir a camisa da empresa. Ou então, se achar que não está legal, eu sugeri uma coisa, pede para sair. Eu sugiro isso, pede para sair, porque se não for para trabalhar, porque não adianta as pessoas imaginarem que vão estar trabalhando nessa condicionante, prejudicando a empresa, porque está prejudicando só ele. Só ele mesmo, porque o CPF dele vai ser caçado por questões de irresponsabilidade por procedimento, o cara não quer cumprir o procedimento, não quer fazer aquilo que está escrito, que é normal entre nós. Esse procedimento já acontece naturalmente. Eu entendo que nós não vamos ter problema com isso, que nós vamos trabalhar de forma tranquila com esses procedimentos. Nós vamos trabalhar com isso. Eu já entendo que nós já trabalhamos com o procedimento de segurança. Então, o que eu estou falando aqui, eu entendo que eu não estou falando nada novo para ninguém. Agora, o que nós precisamos é obedecer esse contrato. Isso, estou esperando chegar uma informação mais consistente para mim. Acredito eu que a partir de junho, não sei de quanto de junho, ainda não tenho essa informação. Nós vamos ter uma TE aqui. Duas equipes serão avaliadas, por enquanto. Serão quatro equipes. Será uma primeira etapa de duas, depois uma segunda etapa de mais duas equipes. Três? Obrigado, aparelho. O homem está me corrigindo aqui, porque eu ainda não tenho conhecimento de como vai funcionar isso. Mas, obrigado, aparelho. Então, são três. A primeira etapa com duas, a outra etapa com mais uma. Aí, essas equipes, elas estão sendo formadas exatamente com essa visão, com esse formato de segurança. O auxiliar que trabalha embaixo, muito cuidado com a questão das estruturas. Quem está acostumado a passar de baixo, de carga. Quem está acostumado a estar carga de forma desordenada, aonde não está cumprindo ali bons procedimentos, vai ser anotado, vai ser pontuado. Porque, gente, toda semana, toda segunda-feira, eu vou ter que trocar o cartão de memória. E aí, esse cartão, eu vou ter que descarregar ele no computador. E eu vou ter o papel de fazer esse anotoramento, porque a qualquer momento a servida pode pedir uma dessas filmagens. Para eles fazerem lá esse anotoramento quando não estiver na área. Então, isso vai acontecer. Nós tivemos aí uma franciada, nós tivemos visitando uma empresa aí. Isso é o que acontece. Lá eles já trabalham com isso, isso é o que já acontece. E eles falam que, de fato, o pessoal, eles vão mesmo na área. Cada anotação que nós temos voltada aos quesitos de segurança, principalmente por falta de procedimento, gera multa. Vai gerar multa para a empresa, vai gerar consequência para aquele que estava descumprindo com o procedimento. Vai afetar diretamente a ele. E sem falar naquilo que o técnico de segurança do trabalho também vai ouvir, né? O supervisor, os encarregados, vão ouvir um caso, né? Porque não cumpriu isso, aí vai haver investigação, um monte de coisa. Aí as consequências vão acarretar por cima daquele que agiu de forma incorreta. Então, nós temos que ter muita ciência disso. Você estava cá lá, André? Estou falando aqui do novo procedimento, né? Que vai acontecer, ainda não vai acontecer, nós vamos ser avaliados, André, por uma TE. Essa TE é um contrato novo que a gente está inserindo diretamente para a CEMIC. E assim, é só para você que está ciente que nós ainda não conversamos com a estrutura da Eletrofá ainda sobre esse assunto, eu ainda não tive uma reunião.